e o programa de hoje é mais um programa de catarse todo final última última quarta-feira do mês tem um programa do catarse onde eu falo sobre vários projetos que estão finalizando nesses próximos dias e no mês seguinte e assim dessa vez eu sei que eu sempre falo isso mas dessa vez tem tanta coisa foi tão difícil selecionar tentar tirar alguns que eu vou ter que fazer um vídeo super rápido bem conciso em cada uma das dos projetos que eu levantei porque tem muita muita coisa tem tem uma variação eu tô vendo né que existe uma variação setembro não teve tanto outubro mais ou menos mas agora esse final final de ano vai ter vários e vários projetos eu normalmente falo sobre quadrinhos principalmente sobre quadrinhos mas também trago jogos jogos de tabuleiro em especial e livros e tem tudo isso aqui tem uns 50 produtos que eu achei interessante óbvio que eu não vou conseguir comprar todos mas pelo menos eu jogo luz a esses projetos para quem não conhece o catarse é uma plataforma de financiamento coletivo aqui várias pessoas colocam os seus sonhos e para que ele se transforme em realidade eles são apresentados para a comunidade para várias pessoas e quem curtir pode contribuir para vocês terem ideia essa aqui é a página principal tem alguns em destaque né mas aí você entra aqui no explore você vê os tipos de projetos tanto projetos pontuais quanto assinaturas e projetos específicos que ligados ao ao covid-19 as categorias que eu vou falar de jogos quadrinhos e literatura mas tem cinema e vídeo o socioambiental teatro de dança eventos e várias várias e várias categorias os projetos podem ser populares projetos projetos salvo só aqueles que você coloca um tem um negocinho que você coloca para salvar para você acompanhar só os que você já acompanha apoiado por amigo recentes enfim e localizados no brasil ou outros lugares né especificamente por estado ou por cidade de onde que está começando esse de onde foi registrado para você ver obras mais especificamente mais locais ao invés do brasil inteiro enfim essa plataforma uma plataforma bem legal já tem faz um tempo e vale bastante a pena conhecer mas vamos vamos começar logo aqui eu começo com literatura blackwood da editora cartola editora cartola uma editora basicamente que nasceu no catarse ela tem vários projetos de livros que ela publicou publicou e vem publicando pelo pela plataforma a cartola eu cheguei a falar sobre um pelo menos um livro eu fiz uma resenha ela tem um tratamento interessante de um tratamento editorial bastante bonito bem blackwood vai contar vai trazer contos do algenor blackwood que é um dos maiores contistas de terror ele fez bastante roteiro para novelas de rádio e aqui a gente tem todo o projeto do catarse tem todo o texto tem um vídeo depois um texto mostrando sobre quem que é o sobre o que é o projeto quem é o o personagem no caso quem é o algenor blackwood aqui ele fala que narrou muitas histórias no rádio livro e seu seu primeiro livro é de 1906 a casca vazia e outras histórias de fantasma e o lovecraft considerava o absoluto inquestionável mestre da atmosfera estranha o livro vai ter 200 páginas e são dois tem esse blackwood contos do culto horror e sobrenatural e tem esse outro que é o john silence casos os ciclos do doutor extraordinário então entrem para conhecer um pouco melhor sobre o projeto tem nove dias para terminar a meta flexível é uma meta ideal para a editora né os 20 mil reais que ela estipulou porém se ela não for batida o livro vai ser feito de qualquer forma e vai ser enviado para quem fizer a contribuição dá para contribuir até o dia 4 de novembro tá terminando e a partir de 15 reais tem seu nome na lista né um voucher para comprar os livros no site deles mas a partir de 39 reais vocês conseguem os dois livros no formato digital e 130 reais os dois livros no formato físico são dois livros de 200 páginas de capa dura por volta de 200 páginas pode ter até um pouquinho mais vem inclusive um voucher também se quiser comprar de forma separada os livros é possível tá 70 reais cada um e o frete por exemplo esse do blackwood que é sozinho o frete já está incluso envio gratuito para todo o brasil o frete já está incluso então é interessante ainda mais que o patamar de preço que está atualmente tá complicado vamos para além das histórias africanas também da editora cartola aqui são vários autores convidados para fazer a sua interpretação de lendas do continente africano de vários países do continente africano bem o projeto ele tem 17 dias para terminar a meta é de 6 mil reais já conseguiu 6.800 mas é sempre bom quanto mais contribuir melhor ele vai até o dia 12 do 11 12 de novembro e é possível adquirir o livro no formato de digital a partir de 25 reais mas no formato físico a partir de 55 com frete já já incluso o livro vai ter 200 páginas também em capa capa em brochura triplex 300 300 gramas bem bem interessante gostei da da capa eu achei bem bem bonito esses motivos tribais aqui aqui em cima enfim esse foi lendas africanas tem aqui os quais são os autores e os contos que eles vão que eles vão tratar são vários vários contos ele funciona além de ser uma literatura ele funciona até com uma uma obra de referência para uma é um conjunto mitológico que a gente não tem tanto contato bem bem legal daqui vamos para a revista mistério retrô número 7 essa revista é uma revista literária ela é lançada a cada dois meses eu tô eu falo sempre dela nesse nesses programas né que eu faço sobre o catarse e esse vai ser um pouco mais específico sobre terror porque outubro é o mês das bruxas embora o projeto ainda tem 20 dias ele vai terminar do dia 15 de novembro para fazer a contribuição a partir de 26 reais já recebe a revista é uma antologia então a gente tem aqui 19 histórias e contos nessa revista tem eu lembro aqui ó ela tem 148 páginas no formato Magazine né aquele formato grandão mesmo todas as é possível conseguir as outras edições também elas têm temáticas diferentes todas voltadas para horror e mistério essa é a grande pegada da revista mistério retrô enfim olha só com aqui com frete incluso tá vinte e seis reais com frete incluso para ser entregue em outubro de dois mil e vinte e um os livros acabei não falando lendas africanas ele tá previsto para ser entregue em março de dois mil e vinte e dois e blackwood tá previsto para ser entregue aqui vamos para a versão física em março de dois mil e vinte e dois então tudo para o comecinho do ano agora em março de dois mil e vinte e dois vocês recebem em casa e esses três que eu falei são é o frete até incluso no valor do no valor indicado vamos lá especiais vampiras camila ea morta apaixonada aqui são duas histórias clássicas do século 19 de horror de horror horror com protagonistas femininas aqui a gente tem os livros a a carmila ela é mais conhecida pelo menos já ouvi falar já vi vários contos já várias interpretações interpretações ela é utilizada como uma das referências para fazer o livro de drácula em 1897 e o texto é do irlandês joseph sheridan le fanon ele foi com ele foi escrito em 1871 e 1872 enquanto a morte apaixonada é de 1836 do teofil gotier tem são dois livros separados com aproximadamente 192 páginas os dois livros com aproximadamente 192 páginas tem vários contos extras e eles são impressos em capa dura com acabamento fosco papel pólen ainda tem essas outras essas outras coisas que podem vir marcadores ecobags aviso de porta e tem as ilustrações internas e as as metas metas estendidas sempre legal aqui no catarse o livro vai até dia 16 de novembro para para conseguir fazer o apoio e aqui a partir de 88 reais vocês recebem os dois livros em casa com frete incluso estão usando bastante a modalidade de frete incluso bem bem legal com 88 reais dois livros de 200 páginas dois livros de um horror bastante clássico um horror gótico né uma morte apaixonada tá mais pro período gótico carmila já tá lá naquele momento mais gótico vitoriano então já tem uma uma literatura né uma uma escrita mais de transição e enfim é para ser entregue em abril de 2022 aqui o frete só para indicar que é 00 por 88 reais agora de literatura vamos para jogos começando com o dungeon of cards do eduardo santinho esse dentro de outros cards ele me ele me chamou muita atenção porque é um jogo de cartas mas é um jogo de tabuleiro quer dizer existe um deck de 52 cartas como um deck normal de um baralho normal mas ao invés do baralho a gente tem esse esses desenhos internos na verdade você vai baixando o tabuleiro nos na sua mesa o deck de cartas na verdade são esses corredores que podem encontrar várias coisas criaturas portais passagens ou não passagens e aí o jogo se dá através disso tem os personagens olha só cada baralho contém 52 cartas com a dungeon que são esses corredores heróis monstros acessórios pets cartas de ação e atributos e sacolas de ouro e pode ser jogado até quatro jogadores por baralho quer dizer você pode comprar mais do que dois decks e ter oito pessoas correndo por esses corredores eu achei bem bem interessante porque ele funciona não apenas como um jogo de tabuleiro que pode ser jogado solo como um jogo de um um suporte para você jogar um RPG por exemplo e mostrar como é a dungeon que os os jogadores estão passando aqui mostra modalidades né o tipos regras de jogos possíveis as cartas de personagens são ele tem um sistema bem bem bonito e bem interessante de você vai sobrepondo as cartas a carta de as características com a carta do personagem que você tem duas etapas para saber qual a sua como que você como que tá o seu personagem atualmente aqui os objetos os itens os os pets podem te acompanhar e ainda tem várias expansões por exemplo esse expansão a era do gelo né que são traz novos desafios a expansão da floresta ou a meta de 33.900 já abre as mais florestas e tem mais expansões para 2022 o projeto ele vai até ele tá terminando é uma meta tudo ou nada mas já já conseguiu 30 30 mil reais vai até dia 7 de novembro a partir de 35 reais já é possível ter o baralho com as com essas cartas com esses com tudo isso que eu falei e dá para ampliar ainda mais nessa 150 reais vocês recebem um segundo baralho né os são dois decks mas um deles já é expansão do tempo gelado com tags de marcação quer dizer aqueles a o baralho normal ele não vem os os bonequinhos para você mexer você teria que bolar alguma alguma coisa para usar moedas ou até aqueles bonequinhos do de kinder ovo e qualquer coisa assim a partir de 150 reais vem dois decks vem esses tags de marcação vem os dados de seis lados que é utilizado enfim vão entrem nesse no projeto e vão vendo como que como que funciona bem bem eu gostei eu me chamou muita atenção eu tô muito tentado de comprar o a dançar uma ficar continuando jogos sinistros e monstros da universo simulado estúdio esse aqui é um jogo de rpg de terror infantil pelo menos essa é a pegada ao dançar o cards ele é para ser entregue em dezembro de 2021 então é para o natal para todo mundo jogar no natal em casa esse dançar o novo card sinistro sinistros e monstros como eu disse é um rpg de terror mais voltado para o cenário infantil de dois dados de seis lados naquele lugar dado mais simples tem o fast play aqui para baixar o que é bem interessante que é um panfleto mostrando como funciona as regras básicas já é possível jogar ajudar a partir dessas dessas regras básicas apresentadas os sinistros e monstros ele tem ele já bateu a meta mas qualquer contribuição ajuda como eu sempre digo até o dia 11 de novembro é possível contribuir a partir de 10 reais você deixa o apoio ele tem inclusive doações para o centro de valorização à vida o cvv a partir de 48 49 reais vocês recebem todo mundo recebe o pdf o físico o pdf e o físico com frete e com frete de sete reais para o brasil inteiro e aí tem outras modalidades né que vocês podem explorar aqui embaixo bem 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 legal o livro é esse esse aqui que vai ser vai ser entregue em casa são 64 páginas em meu elop set 75 gramas capa colorida interior pb tem as regras artefatos descrição enfim um jogo um jogo interessante um cenário interessante continuando com rpg mojubá rpg esse é a ideia pegar um cenário mais afrofuturista também utiliza as regras de dois dois dados de seis lados também baixei o fast play e eles disponibilizaram o o bocá é uma aventura para todo mundo já poder começar a jogar antes de bolar suas ideias e suas próprias histórias uma aventura introdutória que ajuda bastante a se aumentar apresentar o cenário e tudo isso eu baixei no site então é é gratuito dá para testar o jogo antes de fazer a contribuição o o cenário né todo esse jogo ele vai ser só feito em pdf inicialmente e talvez numa com sucesso já fez sucesso 259 por cento né a meta era de três mil reais mas já conseguiu sete mil setecentos culturamente ele tá pensando o que o lucas conto tá pensando em trazer no formato físico porém quem contribuir ele vai ele falou que vai fazer uma modalidade para que o preço saia mais barato para essas pessoas e tal inclusive como já bateu várias metas o jogo ele vem é tem a possibilidade de você comprar um outro jogo também um jogo pequeno de rpg e chama esse entregadores caçadores de capeta que eu vi pela descrição é um tipo de jogo muito divertido onde você é um caçador caçador de monstros no cenário no cenário atual na no cenário contemporâneo porém você tem que caçar monstros e fazer e você vai ganhar é um caçador de recompensas onde você caça monstros e vai conseguir esse dinheiro para conseguir sobreviver para conseguir comer então é meio um Uber ou pior ainda entregador de iFood mas que precisa sobreviver com a sua moto pagar a manutenção ou as parcelas da sua moto enquanto mata esses esses monstros é uma ideia bem bacana tudo toda essa descrição eu vi num podcast que é um podcast que eu gosto bastante que é o café com Dungeon eu não sei se ele deixou o link aqui embaixo aqui o podcast café com Dungeon um podcast sobre rpg e lá se apresenta vários vários sistemas com mais mainstream desses independentes é bem interessante tem episódio todos os dias vale bastante a pena conhecer o podcast é que vocês podem descobrir um pouco mais sobre o mojo bar inclusive a música tema 7 mil reais já tem 7.792 não vai ter uma uma música tema para ser entregue para todos que contribuírem a meta a contribuição vai até o dia 22 de novembro tem um tempinho ainda a partir de 22 reais vocês conseguem o mojubá básico a partir de 30 vocês pegam mojubá e o entregadores entregadores caçadores e caçadores de capeta e vai ser entregue em janeiro de dois mil e vinte e dois o último rpg é o sonda o sonda 6 rpg de velho oeste também usa sistema de 2d6 e aqui é velho oeste acho que uma das coisas que além do cenário que eu acho bem eu gosto bastante eu gostei muito da diagramação ela tem um dinamismo de leitura que é bastante interessante nos na parte mais descritiva mas também tem uma ambientação tipo essa parte essa página por exemplo são os itens que você compra e você pode comprar para o jogo e tal né dando valor do que faz cada coisa e esses itens ele tá dentro de um como se fosse uma um folhetinho também um jornal da época ou até um folheto de venda da desses armazéns que existia na época fazendo referência a esses a esse tipo de publicação eu achei muito bonita toda toda essa diagramação até dia 24 de novembro pode contribuir a partir de 25 reais recebe o pdf e a partir de 80 reais recebe os o livro em casa em setembro setembro 2021 na verdade eles colocaram errado tá aqui em janeiro de 2022 todo mundo recebe a versão pdf versão física se a meta for atingida em fevereiro a março de 2022 está previsto tá 9.300 reais a meta do livro físico e tá com 8.765 então tá próximo e enfim bem bem interessante agora vamos começar os quadrinhos vocês viram que eu já falei um monte e não comecei os quadrinhos confinado livro comentei sobre ele no último vídeo achei que eu ia fazer esse vídeo só mais para frente esse em outubro para as coisas de novembro mas confinada é uma série que eu acompanho no Instagram e ela tá fazendo um mega de um sucesso só que apontar e dar parabéns como tá ela tá fazendo um mega sucesso sucesso falta dois dias para terminar é basicamente conta a história de uma do embate entre uma empregada doméstica e a sua e a sua chefe né de uma dona de casa e que é da classe média alta no Rio de Janeiro e esse embate racismo e essas coisas já conseguiu 535 mil a sua meta era alta de 69 mil 786 por cento você tem meta extra batida a dar com pau é para contribuir até dia 28 de outubro e a partir de 67 reais vocês conseguem mais 10 reais de frete para o Brasil inteiro a o livro depois vocês vem especificamente como que funciona mas ele tem o formato 20 por 23 com 128 páginas e tem várias doações exemplares enfim tá tudo descrito essas metas como funcionou vamos lá para Urula 1 e 2 Choro de Outono da Bolt Studio do Clayton Loco e bem ele é um professor desenhista tem da aula de desenho e tal e essas duas primeiras edições ele já tinha escrito em novembro em 2015 ele lançou um catarse 2014 2015 nesse meio tempo da eram antologias pelo que ele explica no vídeo eram meio que antologias com várias historinhas mas ele resolveu é bem durante esses últimos cinco anos a arte dele se modificou ele teve uma evolução muito grande no traço inclusive dá para baixar gratuitamente os o primeiro e segundo volume daquela versão do catarse 2014 2015 para você como vocês compararem com esse com esse traço atual gostei muito do traço eu achei de um ele é bonito a coloração a narrativa gráfica né existe um dinamismo no traço que eu gostei bastante enfim é uma história de fantasia que chama bastante atenção são as duas primeiras edições a ideia que ele venha trazendo as próximas nos próximos anos e são edições fechadas então se você comprar essas duas ela e não precisa ter continuidade pode comprar o três quando for lançado sem precisar ler elas a ideia que venham sempre histórias fechadas de vinte e poucas páginas a meta é tudo ou nada tem quatro dias para terminar e tá com apenas 7 mil dos 15 mil que ele precisa então vamos tentar contribuir aqui termina dia 30 de outubro com 30 reais vocês recebem a versão impressa da edição número um e dois e a versão PDF da edição um e dois artbook digital e book plate desenhado para as 200 primeiras pessoas a entrega vai ser para novembro de 2021 quer dizer já tá pronto e com frete de nove reais ou seja 40 reais vocês têm todas essas as duas edições de vinte e poucas páginas PDF se at book book plate é muita coisa olha essa capa que bonita que é o choro de outono parte um e o choro de outono parte final fechando a história a história inicial desse 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 personagem vem só para vocês verem um pouco mais do traço dele das cores achei achei bem bem bacana mesmo enfim entrem no projeto acho que vale bastante a pena pelo menos conhecer como que é esse urula eles querem sangue da mirage estúdio mirage estúdio é um estúdio de quadrinhos pequeno que já tem alguns 10 projetos criados aqui pelo catarse essa aqui é uma clássica história de vampiro com um tipo de vampiro mais voltado para um é uma caracterização mais nosferato é uma meta tudo ou nada super baixa mas poucas pessoas apoiaram eu conclamo a todos que apoiem esse esse quadrinho da mirage estúdio até o dia dia 3 de novembro vocês podem contar contribuir e a partir de 15 reais mais o frete de seis reais a partir de 21 reais vocês quem quem contribui contribuir pode receber a revista em casa é para a previsão é de março de 2022 para ser enviado para as para quem quiser a contribuição para quem comprar a revista eles querem sangue vamos para rocketeer carga mortal são tem oito dias o rocketeer é um personagem dos criados nos anos 80 em cima dos anos 80 aqui tem o nome do autor cadê o dave stevens isso aqui acho que de 82 que o rocketeer foi criado mas ele é inspirado e as histórias se passam nas décadas de 30 e 40 faz mais essas aventuras dignas das mais saudosas matines e essa revista e em especial ela é uma história inédita do mark wade com crissem putz juntou esses dois esses dois roteiristas eles o roteiro essa equipe criativa mark wade eu gosto dele desde a DC o crissem eu fui marcar o nome dele nessa parceria que eu acho que os dois tiveram quando eles fizeram demolidor da marvel um demolidor recente acho que foi 2018 se eu não tô enganado já tem os vídeos no canal os dois são muito eu gosto muito desses dois autores e eles estão fazendo sobre um personagem que eu sempre tive curiosidade já vi o filme é um filme saiu nos anos 90 é um filme interessante até de se assistir e que bem tem essa repaginada e a editora heroica tá trazendo para o Brasil o projeto ele já bateu meta ele vai até o dia 3 de novembro para ser entregue em dezembro de 2021 é um livro de 128 páginas a partir de 49 reais com frete de 8 57 reais dá para receber no Brasil inteiro então com entrega prevista para dezembro de 2021 foi foi bem interessante para vocês verem um pouco da da arte que é a capa e a gente vai baixando para ver um pouco do que do que pode ser encontrado tem bem essa pegada mesmo dos anos da literatura pup dos quadrinhos pup né dos anos 30 e 40 vamos lá continuando para bonelli bonelli apresenta a lavender editora script inicia com as revistas da bonelli com essa revista de terror trazendo nessa linha de terror que a a script já tem no caso é um terror que se passa numa ilha paradisíaca e aqui os roteiros é do giacomo bella bevilacqua e tem bem é todo um formato que vai ser similar com o que é da trem fantasma já é pública aqui no Brasil a revista né o lavender ele vem da lei story numa lei story especial e por isso ela é colorida então só para vocês verem algumas das páginas e foram colocadas olha que maravilha esse traço essa colorização todo esse essa essa história ela me parece ser bem bem interessante aqueles filmes de terror de pessoas perdidas isoladas né num local isolado e as coisas o mal começa a acontecer como se eles estivessem acampando no caso ele está acampando em uma ilha isolada eu tentou muito curioso para ver o que que essa história vai vai proporcionar enfim a revista ela tem a contribuição pode ser feita até o dia 6 de novembro e a partir de 69 reais não a partir de 69 reais com frete de 12 reais 81 reais a revista em capa dura 130 páginas colorida da da bonelli né pela pela editora script a inclusive a editora a gente agora dia 31 de outubro vai lançar o seu segundo bonelli que é uma é um também é um terror é um terror de zumbis também saindo da lei story mas é em preto e branco então eu não sei talvez o preço seja até mais barato esse segundo esse segundo projeto porque essa aqui é uma revista colorida enfim vamos lá continuando a entrega a revista falei novembro 2021 ela deve ser entregue novembro talvez dezembro dependendo do acredito que só mais para o final de novembro e para para dezembro até aqueles vinte dias que demora para o catarse entregar o dinheiro para quem faz para editora por exemplo então eu já espero uma um pouco de demora aqui e mesmo editora script de gélia uma fantasia épica africana é uma outra linha de editora script que são os quadrinhos africanos né do continente africano vários países eles são visitados pelos editores de editora script para trazer suas obras nesse caso eles estão trazendo de gélia eu gostei da descrição ele é o o artista das capas né o senegalês junibá artista das capas de tartaruga ninja senhor milagre as hqs do robin né ele faz trabalho para o mercado americano então ele já é de certa forma conhecido mas apesar da arte eu ter gostado o que mais me chama atenção é justamente conhecer novas culturas através dessa desse encontro que a script tá tá proporcionando a gente tem uma deficiência muito grande de conhecimento de quadrinhos do continente africano na verdade o Brasil ele é muito voltado para o mercado norte-americano né o estadunidense principalmente e com o tempo nesses últimos cinco anos a gente pode pontuar que o Brasil cresceu no nível de publicação né no número de publicações na diversidade no início dos anos 2000 o Japão vem com tudo com mangás mas só a partir de 2010 vai que o mercado franco-belga tá entrando em peso já tinha antes mas ele começa a entrar com mais com mais diversidade com mais editoras o a bonelli outras publicações italianas que já existia desde os anos dos anos 60 dos anos 50 mas agora tem cada vez mais e bem a gente tá crescendo a nossa o nosso contato quadrinho argentino que tá aqui do lado é chileno enfim são várias produções nacionais que o Brasil sempre teve a conta gotas e agora tem cada vez mais os quadrinhos do continente africano são é uma ótima oportunidade para conhecer um pouco dessa cultura e das interpretações possíveis nesse caso a gente mistura uma fantasia urbana né contemporânea com entidades dessa dessa cultura tem uma pegada por essas páginas uma pegada ambientalista também então gostei gostei das cores gostei da toda a estética que que é que é que é apresentada esse aqui que é o ilustrador né o de unibá é o ilustrador e o autor né da da história até o dia 6 de novembro pode ser pode ser adquirida essa obra pela pelo catarse por 69 reais e com frete o frete já incluso pelo menos pelos 200 primeiros apoiadores é possível adquirir essa obra a obra com entrega prevista para novembro de 2021 continuando aqui a gente tem o bando selvagem do poliello martins de souza a cruz a bala ea rosa um éster de humor mas que não deixa de ser bastante selvagem com várias referências ao éster clássico ao éster dos anos 50 aos anos 2000 né os filmes de e faroeste de todas de todas ser essa amplitude de cinema que a gente tem é que a gente tem a arte mostra vários como que é o traço do do autor a meta é uma meta tudo ou nada de 3.300 reais ela é baixa e tem pouca contribuição então eu conclamo todo mundo que gosta de western para ir atrás até o o dia 6 de novembro pode-se adquirir a partir de 15 reais é possível pegar a revista em formato físico com frete grátis enfim a ideia é que seja entregue até dezembro de 2021 continuando o mobdick do Bilson Cavite a editora 30 fantasma tá trazendo essa obra que já foi publicada aqui no Brasil mas agora ela traz isso no início dos anos 90 agora ela traz no formato e na qualidade trem fantasma vale a pena conhecer as páginas elas têm aqui tem mostrando a edição americana e trem fantasma ela é maior que a versão americana as páginas do Bilson Cavite são realmente muito muito bonitas é uma adaptação versão do conto do mobdick e bem o a revista ela pode ser adquirida até o dia 8 de novembro com capa provisória a partir de 69 reais e o frete de 6 reais 75 reais vocês recebem mobdick da editora trem fantasma ela é para ser entregue até dezembro de 2021 e vai ter 56 páginas num papel de alta gramatura formato a gramatura formato 22 por 32 para perramos da editora figura normalmente eu não falo desses grandes sucessos mas tem alguns que vale a pena falar perramos é do Alberto Brecht com rua Sasturain e eles fazem uma história sobre o período da ditadura militar argentina esse perramos integral é um calhamaço de umas 500 páginas de história e cadê eu não lembro se fala aqui ó é um perramos é um acerto de contas em quadrinhos com a ditadura que assolou a argentina dos anos 70 e 80 é uma edição integral de 512 páginas é muita história e aqui a gente tem um pouco dessa da arte do bretcha nessas aquarelas em nanquim e que é o desenho do bretcha ele é super bonito colorido branco e preto ele é ele é imersivo ele é um narrador gráfico muito bom e perramos é uma história clássica que eu não lembro se aqui no Brasil já foi publicado acredito que não de forma completa a editora figura tá trazendo para os leitores brasileiros meta já foi batida né 80 mil é uma meta alta mas conseguiu já 146 mil porém também se vocês quiserem adquirir até dia 11 de novembro um o valor de 115 reais mais o frete de 25 140 reais esse ônibus do alberto bretcha com Rua Sasturem é um ônibus nas nos moldes do que a gente vem vendo a panini publicar numa história até mais importante e mais interessante do que as os os clássicos eu gosto dos clássicos de super-heróis que a panini publica mas esperamos realmente é de se chamar bastante atenção a entrega prevista para dezembro de 2021 agora a gente vai para amarelo seletivo do Ricardo Taíra é uma revista independente que vai falar sobre preconceitos preconceitos raciais no caso contra japoneses a partir da visão de uma criança é uma história do que o Ricardo conta aqui no seu no seu texto bastante pessoal é um preconceito que ele mesmo sofreu durante a infância as ilustrações são da Thalesaki aqui tem um pouco um pouco da arte ele tem um traço mais voltado para o mangá com uma colorização meio com aquarela possível ver as pinceladas aqui nesse outro nesse outro nesse outro quadrinho achei 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 interessante vale vale a pena conhecer um quadrinho esse também eu tô pulando de quadrinhos independentes para quadrinhos de editoras maiores e menores ou mais consaguar consagrados o projeto ele vai até o dia 17 de novembro com 13 reais já é possível recebeu é recebeu exemplar no seu endereço com frete de 7 com 20 reais você já recebe a revista em casa achei até até barato e para quem tiver em São Paulo e não quiser pagar o frete veja abaixo tem a opção de tirar a revista a revista pessoalmente mais para baixo a partir de janeiro de 2022 ela pode ser ela vai chegar na casa de todo mundo são 20 páginas de quadrinhos bom segundo o volume de postal da JP Braga comunicações JP Braga ela é uma editora pequena né teve três criar três projetos criados aqui no catarse um deles um deles foi o primeiro volume de postal e o a história de postal né a revista na verdade é uma série da Topical da americana Topical sobre uma cidade norte-americana estadunidense fora do mapa que só tem criminosos mas existem existe uma lei para que a cidade continue existindo e a gente acompanha justamente o desenvolvimento dessa dessa cidade é uma série que fez sucesso nos Estados Unidos quem leu aqui o primeiro volume gostou bastante e ele tá trazendo de dois em dois encadernados então são encadernados maiores esse segundo por exemplo tem 200 é 220 páginas aqui 212 páginas e tem os volumes que teriam equivalente aos encadernados três e quatro dos publicado nos Estados Unidos o projeto ele vai até o dia 20 de novembro ele a parte de 50 reais 54 reais com frete de e com frete 1270 quer dizer 66 70 vocês recebem o postal volume 2 para previsto para dezembro 2021 ou 93 reais mais o frete de 20 73 vocês recebem o postal volume 1 e 2 né as duas as duas edições tem também o Torpedo 1972 que é outra revista que eles publicaram aqui pelo pelo Catarse também é possível procurar o site deles se eu não me engano é capaz de ser até um pouco mais barato do que o próprio Catarse mas dá uma olhada no site do JB Braga para vocês se vocês se interessarem por postal de qualquer forma vale a pena entrar aqui para ver a descrição ver um pouco mais da arte conhecer um pouco mais do do projeto para de postal para Bracan do Mozart Couto eu falei aqui do P Ramos que é um ômibus Bracan é outro ômibus um ponto nessa vez nacional de uma de um é um resgate histórico de uma história já produzida há muito tempo pelo Mozart Couto quem tá trazendo a editora Universo Fantástico e ele tem eu achei a arte do Mozart Couto é de tirar é de ficar babando né tem um pouco da arte para vocês verem tem essa ideia de uma fantasia de capa e machado ou na verdade espada e machado nem vou dizer que é capa meio na linha do Conan então é uma uma arte bastante sensacional a ideia é que assim a gente tem um ômibus de volume único com com 200 e não aqui desce desce um volume único com 512 páginas parecido com perramos esse tamanho 28 por 21 ou e em capa dura ou vocês pegam as duas versões com 256 páginas assim a versão ômibus sensacional grande bonita bonita e tal que vale a pena para qualquer lombadista que se preze e ela custa 200 reais né a edição entrega em casa com prete de 35 235 reais tem a revir a revista o volume único do Bracan do Mozart Couto é super luxuoso mas porém eu como sou mais pobre eu não tenho dinheiro para ficar gastando já gasto dinheiro demais em quadrinhos eu aconselho pegar essa versão aqui olha só 90 reais emissário duplo tem o volume 1 e 2 aqui na verdade o volume 1 e 2 com o frete de 35 ou seja por 115 reais vocês recebem o os dois volumes em forma separada é capa cartonada ao invés de né capa cartão triplex ao invés de ser uma uma capa dura porém você tem toda história por 135 115 reais ao invés de pagar 235 para quem gosta né para quem é mais lombadeiro e quiser eu acredito que seja uma edição sensacional porém provavelmente eu vou pegar essas duas esses volumes separados que por cento e 115 reais tem a história a obra completa de Bracan a previsão é para abril de 2022 já de entrega já falei mostrei as modalidades tem tem outras também para ver outras revistas da própria editora tem inclusive a versão digital se vocês quiserem só edição digital digital só é mais barato ainda 20 reais tem a obra inteira em digital enfim até o dia dia 23 de novembro é possível fazer essa essa contribuição para conseguir o grande a grande saga de Bracan do Mozart Couto vamos para definir o curso de ambição sem volta eu tô preparando um vídeo do da dessa série do Felipe Canha que é filho encursado que eu já vou adiantar que eu gostei bastante é um um Wester com uma pegada é um ir de Wester né uma pegada sobrenatural com criaturas fantásticas tem um pouco de sai pai é um cenário bem interessante que eu gostei bastante porém né ele já vem trazendo desde 2015 vou fazer um vídeo depois vocês veem o vídeo do The Film Encursed porém esse ambição sem volta é um spin-off de um personagem que foi apresentado num outro spin-off numa historinha curta de seis ou oito páginas e o detalhe é que isso aqui se passa 200 anos antes da série principal que é de final do século 19 com um pirata vai mostrar como ele encontrou a fonte da juventude mas o que é interessante que esse é a primeira que o Felipe Canha não faz não participa dos roteiros talvez ele tenha participado do argumento mas o roteiro quem fez foi o Carlos Stefan junto com o Pedro Mauro na arte a dupla eu já fiz entrevistas tem também os a obra dele do gatilho eles participaram do Batman mundo são dois artistas sensacionais e eu exploro mais nas entrevistas e agora essa história de pirataria e eles já trabalharam que um pirataria também para o mercado franco-belga comprem ou pelo menos entrem e tentem conhecer qual que é a proposta a meta já foi batida ele sempre bate a meta esse fio encursed 24 de novembro é até quando pode ser se contribuir por 35 reais vocês compram a revista revista com entrega prevista para dezembro de 2021 aqui tem o frete de 15 ou seja 50 reais a revista é entregue para todas as pessoas depois para é Tor acho que eu vou chamar ele assim não tem o H do Tor do Joy Kuberty a Editora Monumental tá trazendo esse primeiro volume são histórias que o Joy Kuberty fez sobre um personagem na idade da pedra aqui tem um pouco da arte é bem interessante está sendo um trabalho bem legal de resgate de retrabalhar as páginas originais é um outro tipo de trabalho que essa editora monumental tá trazendo na revista o personagem foi criado em 1953 e aqui tem um pouco das páginas já já para limpas o projeto tá em meta flexível vinte mil reais mas só conseguiu quatro então vamos tentar ajudar essa essa obra ainda não tem data fechada para para encerrar e as recompensas partem de trinta e quatro reais e com frete de seis a partir de quarenta reais vocês recebem a revista editora do Tor com 60 páginas uma entrega prevista para janeiro de 2022 vamos lá já tá terminando o Morgan Lost e Dumpir Editor 85 meta flexível ainda não é colocou data final mas provavelmente termina para dezembro vou voltar a falar sobre ela a Editor 85 trouxe mais um catarse de tiro rápido esse preço final de dois mil e vinte e um com seus dois maiores astros né do seu catálogo ao Morgan Lost e o Dumpir aqui a gente tem as edições quatro do Morgan Lost oito do Dumpir também é possível adquirir as edições anteriores né é só dar uma olhada nas nas possibilidades de contribuição abaixo inclusive dá para entrar em contato e pedir para que editor 85 abra outros outras modalidades Morgan Lost 4 tem 196 páginas e traz as edições sete e oito da série essa série de policial terror que se passa nos anos num cenário de anos 50 alternativo é interessante e o Dumpir só para vocês verem um pouco da arte né esse branco preto e vermelho que chama bastante atenção e tem também o Dumpir que é é aquele caçador de vampiros a gente já tem várias já o oitavo volume 388 páginas foi com o Dumpir que começou a Editor 85 e aqui a gente tem as edições 28 29 31 e 32 do personagem o 28 29 se eu não me engano é uma história né que continua uma na outra por isso que a edição número 30 foi pulada e foi publicada na edição passada no volume 7 que inclusive tá para ser entregue né o último catarse da Editor 85 eles estão entregando agora as revistas aí teve Morgan Lost teve Dumpir mas teve também outras revistas como Mister No e uma história especial que agora eu esqueci que é o réu no ar aqui para vocês verem eu tapo com o dedo na tela você não ia ver nada o réu no ar que também tá para chegar tudo isso quando chegar eu vou comentar aqui no canal Editora Grafite tem vários projetos em aberto atualmente ela tem entregando atualmente o Nathan Ever gigante já deve ter sido entregue para todo mundo o T e Samuel o externo volume 2 é o que tá sendo enviado para quem fez a contribuição Guardiões de Master acabou de chegar os book plates assinados pelo Presato então é o próximo e vai entrar na lista tem o welcome to Springville sendo impresso enfim as agendas estão sendo acertadas pela Editora Grafite atualmente ela tem aberto habitantes do Cosmo né o livro da da Franceli a gente entrevistou ela aqui no canal primeira light de novo publicada pela editora Grafite o Ken no Michi que são histórias de Samurai do Jury Shimamoto um resgate histórico terceiro volume Samuel Stern o welcome to Springville segundo volume esses todos eles estão com 50 40 dias ou seja vão terminar todos em dezembro e eu devo voltar a falar no próximo no próximo vídeo do Catarse e tem o a Juru Juba que teve uma live hoje o vídeo vídeo vai agora na quarta-feira mas segunda-feira eu fiz uma live junto com o pessoal da Grafite sobre a Juru Juba entrevistando o Iramir que foi autor da obra e é uma história bem interessante sobre a fundação da cidade de São Luís vale a pena entrar no projeto pelo menos conhecer e ver como que o que que a história se propõe bem da editora Grafite vamos para Red Dragon que eu também sempre comento desde desde 2021 né desde esse ano a Red Dragon não participa mais do Catarse mas ela continua dentro do próprio site com o modelo de pré-venda mais barato atualmente bem ela já foi se eu não me engano já foi entregue ou tá sendo entregue Despertar de Cthulhu o Akai Mizaki Sangue dos Imortais Elite volume 3 e atualmente a gente tem o Conan o Conan não é o Conan não pode ser chamado de Conan mas é sobre o Conan é a revista italiana que chama Rei Bárbaro né para o problemas de direitos não pode colocar Conan na capa mas é o Conan o Rei Bárbaro aqui o volume 2 dá para ter o volume o volume 1 também é possível encontrar Camulus que é um quadrinho argentino Última Caçada o livro A Filosofia de Conan e da Sérgio Bonelli o segundo volume do Mr. No com as edições já das né essa repaginada do Mr. Nono a partir do número 242 aqui já é o segundo volume que tem as edições número 245 a 248 da série italiana é um momento bem bem legal bem diferente do personagem e é isso esse foi o vídeo que eu quis fazer sobre o Catarse ficou enorme ficou mais de uma hora certeza mas enfim eram muitos e muitos projetos vamos ver o próximo novembro com os projetos terminados em dezembro costuma ter um monte também vou tentar selecionar mais se eu conseguir e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado entrem nesses projetos conheçam o Catarse conheçam cada um desses projetos mesmo que não for contribuir eu vou deixar o link embaixo entre em leiam sobre eles tenta conhecer os autores entre em contato com os autores ou com a própria editora para ver se consegue talvez obras mais antigas ou as mesmas obras de uma em modalidades um pouco diferentes conversem acho que vale a pena sempre conversar com todo mundo no mínimo conhecer esse essa enxurrada de possibilidades que a gente tem atualmente vou ficando para aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assine o canal se não só para pra isso Facebook me siga no Instagram não no arroba presto gáudio onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o portal dessa quantia que é um podcast onde eu rafael e outras pessoas a gente conversa sobre filme série quadrinhos faz entrevistas e tal projetos é um projeto interessante porque são podcasts atemporais e que dá para escutar a qualquer um, a qualquer momento, porque sempre tem uma boa recomendação. Esse projeto, esse vídeo do Catarse eu volto a fazer no final de novembro e comentem, se vocês tiveram interesse em algum deles, gostaram ou não gostaram, a gente conversa comentários, até mais e bons quadrinhos.